Que tal cativar o público de Rondônia? Conquistar o telespectador que está sempre ligado esperando aquela novidade na TV. Isso é possível! Conheça a SIC TV, afiliada da rede Record em Rondônia. Fazemos parte do maior grupo de comunicação do Estado e somos os pioneiros na tecnologia Full HD na região. Nossos programas locais, produzidos em Porto Velho, chegam a um público potencial de 1 milhão e 400 mil pessoas. Nossa programação local é forte e direcionada para o que o nosso público quer ver na telinha. Eu vejo o compromisso que a equipe, os programas de TV que passa, tem com a população, desde o entretenimento, desde o jornal que começa pela manhã. Gosto de participar, mandar mensagem no Face, no WhatsApp. Até meu cachorro, ele gosta, ele assiste. E a família toda. O que eu gosto bastante é o programa do dia de sábado, né? A televisão e o Jornal da Record. Começamos cedo, às 7 horas da manhã, com o programa Novo Dia, que traz notícias que são destaque no Estado, entrevistas e quadros com assuntos da atualidade. Nosso público tem compromisso marcado com a gente, também no horário do almoço. Às 11h30, começa o Câmera Mais, uma revista eletrônica descontraída, informativa e pautada na participação do telespectador. O programa traz quadros com informação, diversão e também envolvimento com a marca de nossos patrocinadores, com ações de marketing de conteúdo desenvolvidas exclusivamente para cada tipo de cliente. Na sequência, vem o Balanço Geral R.O., sucesso absoluto no Brasil todo. O programa porta-voz do povo aborda os anseios de uma gente esquecida pelo poder público. Segue o padrão nacional com acontecimentos do mundo policial e mostrando o que realmente precisa ser feito na comunidade. A fidelidade do nosso público é garantida. Eu só almoço assistindo Augusto José. Um abraço, Augusto José. Não perco um dia. Pode balançar. Balança, Augusto José. Às 18h45, vai ao ar o Jornalismo Verdade, mostrado no SIC News, programa essencialmente jornalístico, que contempla matérias dos quatro cantos de Rondônia. Everton Leone, comunicador há quase 30 anos em Rondônia, traz sua interpretação dos fatos e tece comentários que são sua marca. O apresentador é conhecido pelo grande público como aquele que fala a verdade e diz o que o povo pensa. Ao seu lado, diariamente, está Luana Najara, a apresentadora mais influente da TV rondoniense, que se destaca pelo carisma e versatilidade na comunicação. O horário nobre é reservado para o programa Tempo Real, o talk show da TV de Rondônia. As presenças marcantes no Estado contam com o espaço do programa para importantes debates sobre política, cultura, esporte, saúde e comportamento. O programa possui quadros como o Mundo Notícias, que faz um recorte dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo, além do cafezinho de prosa, momento em que Leola Deia bate papo com o entrevistado. Com ampla abrangência, o programa chega a cerca de 83% do território de Rondônia. Ao sábado, vai ao ar o programa Papo de Redação, com os conhecidos dinossauros da comunicação em Rondônia. Debates acalorados, discussões acirradas, bom e mau humor cativam o público e não perde a opinião dos apresentadores sobre os assuntos do dia a dia. Essa é a SIC TV, a emissora que mais se destaca em Rondônia. Vem com a gente! Legenda Adriana Zanotto